Hum, como assim? A Record vai ter seu primeiro apresentador e jornalista assumidamente gay, casado com um policial católico, mas ex-global? Se liga que eu te conto. Fala, galera! Os tempos são outros da Record TV. Como assim? Matheus Ribeiro, jornalista, ficou famoso por ser o primeiro âncora assumidamente gay a apresentar o Jornal Nacional, o telejornal de maior audiência do Brasil. Bom, a Record sempre gostou de ex-globais, de globais para contratar, mas agora o fato me chamou a atenção. Como assim? Matheus Ribeiro é super competente, um cara bonito na TV e agora vai trabalhar na Record. Ele trabalhava na TV Anhanguera, afiliada da TV Globo em Goiás, ficou famoso justamente por esse assunto. Gay assumido, casado com um policial, apresentando o Jornal Nacional, essa semana ele assinou o contrato com a Record TV para apresentar o DF Notícias lá em Brasília, às 7h10 da noite. Previsto tudo certo para ele começar em maio. Mas como assim? A Record mudou? A Record sempre pareceu meio que tradicional, não aceitava muito os gays. Será que agora vai aceitar o Matheus, que além de gay e é católico, no canal do Bispo Edir Macedo? Que bom! Matheus quebrando o tabu, até a Record, o canal do Bispo, o canal da Universal, se rendendo ao talento, deixando de lado essa coisa de ser gay, não ser gay, ser hétero ou não. O que vale para a Record, um ponto positivo para a Record, é se ligar na competência do profissional. Bem-vindo, Matheus, a Record. Sucesso, curte, comenta, compartilha, blog social. Tchau, tchau!